É advogado de vários artistas. Exato. A gente pode citar Eduardo Costa, Leonardo também. Isso. Zé Felipe, a nossa querida Virginia, Vagninho Matias. Virginia, enfim. Tantos e tantos e tantos artistas. Gretchen. Gretchen, maravilhosa. Enfim, são vários artistas que já registraram a marca com você. Isso. Quando, vamos supor, Eduardo Costa. Eduardo Costa chegou, doutora, eu quero abrir a minha... Ele abriu, né? Uma cervejaria. Cervejaria. Cigarro, né? É, de cervejaria. Isso. E ele falou assim, já vamos abrir. Você travou ele ali e falou, calma, tem uma importância aqui de registrar. Ele não ligou para isso? Não. Não se atentou a isso? Não, ele, graças a Deus, me obedece. Porque, assim, gente, existe um investimento muito alto nas coisas do Eduardo, do Leonardo. Não tem jeito. Então, eles me consultam primeiro. Já foram várias marcas que Eduardo, Leonardo e até a própria Virginia quis que não eu impedi. Eu não. Já existia. Já existia. No caso de algumas empresas grandes, como essa que eu citei, Elisa, existe uma grande possibilidade de a gente comprar a marca do outro. Ah, tá. Porque é um investimento marcário, né? Mas quando você ainda é pequeno, que ainda para registrar a marca ainda é caro, imagina comprar a marca do outro. Disserol, né? Bem. Fim. 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 Obrigado.